É comum, em caso de extrema perda vivenciada por nós, questionarmos Onde está Deus? Deus não existe? Não está vendo o meu sofrimento? Veja, tais indagações não resolverão os problemas. No passado, Gideão, imbuído de uma revolta, questionou a Deus. Porém, houve por parte do revoltado uma ação determinante para a resposta aos seus conflitos. Ele atendeu a voz do Senhor e mudou aquela situação. O que eu quero lhe dizer? Quando escutamos a voz de Deus, não questionamos, abandonamos as dúvidas e em nossa dor nos tornamos mais fortes. Está escrito, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Deterionômio 318. Seja forte e vença. Um minuto e nada mais.